A gente nunca sabe como o amor vai reagir no nosso corpo, no nosso psicológico, mas aqui eu trago minha experiência a vocês LZ Tem satisade, que o tempo passe eu com ela, não quero o que nunca passe, minha brisa é o rosto dela Já disse até pra mim, ser mais um de amor, mastigar sem escrever pra ela a vida, a verdade Tem satisade, que eu tô cansado do meu tempo, mas é aquela só, olha eu tô me hipnotizando Então te peço, fica só, mais um pouco, continua agora, bora ficar se amando Yeah, yeah, bora ficar se amando, bora ficar se amando Oh, tante careca, o DJ DJ de Guaratiba é só meu, tá? Se enxerga Já disse até pra mim, ser mais um de amor Mas ficar sem escrever pra ela a vida A desejo de onde, eu tô cansado do meu tempo Mas é que ela sobe, olha eu tô hipnotizando Então te peço, fica só Mais um pouco, continua agora Bora ficar se amando Bora ficar se amando Bora ficar se amando Agora eu vim cá Yeah, yeah Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah